E aí galera do canal CR7 Melhor, estou fazendo mais um vídeo aqui para o canal Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando meus três espinas Esse aqui é o mais velho que eu tenho Como vocês estão vendo, ele tem pontas e linhas nas pontas Nas pontas dele, nessa parte aqui na esfera, está um cosido preto Esse é o ferro que tem dentro Aqui no meio tem o enrolamento e tem a tampinha, como vocês já sabem, os tradicionais Esse aqui é o que gira cinco minutos Sim, se eu lembrar, esse aqui gira três minutos e foi vinte e cinco reais Esse aqui é o de ferro dourado Ele tem... ele foi cinquenta reais e gira cinco minutos Ele tem essas bolinhas aqui, faz essa zoada Eu acho ele bom porque ele gira muito, demora muito tempo para girar E faz essa zoadinha Para vocês verem, ele fez cinquenta reais E tem outros cantos que vendem esses daqui que são trinta reais Então, tome cuidado com essas propagandas enganosas Esse aqui é o do Batman galera, ele não está muito bom É o mais novo que eu tenho, ele está com alguns defeitos Não sei qual é, mas... Ele está E olha a zoada que ele está fazendo Eu vou virar a câmera para vocês verem Segura ele mais assim, segura ele mais Aqui ó, eu vou virar ele ó Olha a zoada que ele está fazendo Deixa eu virar isso aqui 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 Olha como ele está girando Então galera, deixem aí nos comentários qual é o spinner melhor Tchau, falou